O Cartoon Forum celebra o 30º aniversário. Nesta edição, na cidade francesa de Toulouse, os produtores europeus de animação mostram os seus trabalhos. Até 19 de setembro são aqui apresentados mais de 80 projetos de 21 países europeus, representando mais de 500 horas de séries de animação com guiões originais. Todos os anos, o Cartoon Forum reúne cerca de mil participantes, entre produtores, distribuidores, investidores de televisões e plataformas de vídeo como a Amazon ou a Netflix. Desde o seu início, há três décadas, o Cartoon Forum ajudou mais de 750 séries animadas a obter financiamento, totalizando mais de 2.700 milhões de euros.